Em outras produções de Aribaldo, ele vem debatendo vários temas que ajudam a explicar a gente em 2013. Me apresentando de maneira bem rápida e telegráfica, meu nome é Jones Manuel, sou natural aqui de Recife, sou professor, historiador, educador e comunicador popular e militante comunista. E aí, veja, a gente pensa a metodologia basicamente o seguinte, eu vou falar meia horinha, de maneira bem rápida, depois Aribaldo meia horinha e a gente abre para as perguntas. E aí, sem mais delongas, eu já vou começar a minha fala. Vejam, há vários aspectos para a gente debater junho de 2013. É uma temática muito ampla que envolve vários aspectos. Eu vou escolher fazer três debates com vocês, três temas que eu acho centrais para entender o antes, o durante e o depois de junho de 2013. Primeira questão é uma polêmica conceitual, e aqui eu vou pedir a liberdade de a gente fazer um debate mais teórico sobre uma das noções que são muito usadas para explicar a junho de 2013, que é o conceito de guerra híbrida. Levanta a mão, por favor, quem já ouviu falar desse conceito de guerra híbrida? Só para ter uma noçãozinha aqui. Perfeito, muito obrigado. Vejam. Aí, o conceito de guerra híbrida, existe uma polêmica teórica sobre a origem. Algumas pessoas falam que surgiu na academia militar dos Estados Unidos, outras pessoas falam que surgiu nos meios militares acadêmicos chineses. Uma polêmica sobre a origem. O fato concreto é que é um conceito que surgiu a partir das escolas militares de um Estado nacional e que pensa o processo de enfrentamento inter-Estados, desde uma perspectiva geopolítica, desconsiderando os elementos da luta de classes. Então, a teoria da guerra híbrida, teoria entre aspas, é como as clássicas teorias da geopolítica, que pensam a confrontação entre Estados nacionais. E, a partir daí, desenvolve uma série de reflexões sobre as supostas novas técnicas que estão presentes na luta entre esses Estados. E aí, entra o papel da internet, das redes sociais, da manipulação psicológica, do algoritmo, etc. Do ponto de vista concreto, acaba que essa noção de guerra híbrida no Brasil, e aí eu amo de paixão a expressão popular na editora, mas acho que a expressão popular prestou um grande desserviço, ela publicou o livro do Andrei Cromico, sobre guerra híbrida, que foi o que tornou isso um sucesso. O livro do Andrei, o Andrei é um acadêmico russo, putinista, apoiador do Vladimir Putin, e aí é sempre bom lembrar que a União Soviética não existe mais, apoiador do Vladimir Putin, e que é um livro, para quem leu, vai perceber que é um livro que não tem um debate sobre luta de classes, sobre ideologia, sobre consciência, nenhum dos conceitos clássicos do marxismo para entender a luta de classes do âmbito local e global. E aí, não ser marxista não é um problema, porque existem não-marxistas bons, percebe? Assim, é raro hoje em dia, mas existem não-marxistas bons, como é o caso de um autor, por exemplo, que eu gosto bastante, que é o Louis Vacant, que não é marxista, mas eu acho fantástico, mas não é o caso do Cromico, o livro do Cromico é ruim, e aqui eu faço duas considerações bem rápidas. Ele parte de um pressuposto que, na confrontação entre estados, é uma novidade usar mecanismos de desestabilização interna, de fortalecimento de oposições, de potencialização de conflitos e de manipulação da opinião pública, quando, desde o começo, que o mundo é mundo, isso não é novidade nenhuma. Todos os elementos que estão descritos enquanto característica do que seria uma guerra híbrida, por exemplo, estavam presentes no golpe de 64. A oposição ao governo Jango foi financiada pelo imperialismo, você tinha um complexo Ipês e Bade, fazendo um trabalho de convencimento da opinião pública contra o governo Jango, você tinha o financiamento da campanha de governadores opositores ao governo Jango, você tinha ação no mercado fonográfico, no teatro, nas universidades, para insuflar a oposição contra o governo Jango, você tinha dinheiro para organizar protestos da classe média, muito ligado à igreja católica contra o governo Jango. Todos os elementos que se descrevem como a grande novidade da guerra híbrida, existem desde o começo que o mundo é mundo na ação do imperialismo. Qual é a grande diferença? A internet. E a velocidade da internet e dos meios de comunicação digitais. Mas veja, antes da internet tinha um rádio, que foi também uma grande novidade, né? Que a gente tem uma mania de ver a nossa época histórica como uma grande época da transformação. Mas vamos lembrar que antes do rádio e antes da TV, principalmente o meio de comunicação era o papel. E o papel é isso, né? Ele está impresso e ele, para circular, ele precisa de alguém levar um cavalo, um trem, alguma coisa e tal. O rádio foi uma grande revolução comunicacional, né? Porque a partir de então você não precisava ter que alguém levasse, bastava ter um aparelho que sintonizasse e que vinha uma onda de rádio do inferno que ia transmitir informação para você. Inclusive, nem sequer você precisava sair de casa. Olha que incrível! Você não precisa nem sair de casa, nem sequer alguém na porta da sua casa entregar alguma coisa para você ter acesso à informação. E aí a gente faz um fetiche do papel da internet. E aí, claro, existem novidades com a internet. Do mesmo jeito que, para quem eventualmente é mais velho, ele pegou um debate nos anos 60, 70 e 80 sobre o papel da televisão. Quando a televisão se generalizou no Brasil, tinha um debate muito grande sobre o papel da televisão na dominação burguesa, sobre como a televisão está mudando as subjetividades, a consciência, o papel da televisão no capitalismo. Tem até um livro famoso, o Pierre Bourdieu, debatendo o papel da televisão. Então, sabe, a gente tem que ter cuidado no fetiche da época histórica. Então, assim, o conceito de guerra híbrida, enquanto tal, é precário do ponto de vista teórico e metodológico. Ele não apresenta nenhuma novidade. E aqui, com todo respeito ao Matheus Mendes, eu acho, por exemplo, o artigo dele, que é defendendo a aplicação do conceito de guerra híbrida, o mais fraco do livro. Eu gostaria muito de ter um debate com o Matheus sobre isso, direto, mas infelizmente ele está no Rio, em São Paulo, é mais difícil. Mas aí fica o convite para a gente fazer um debate online, porque o meu artigo, inclusive, é criticando a nossa guerra híbrida para a legião de 2013. E por quê? E aqui eu comei para a conclusão do primeiro ponto. Quando tiver feito 10 minutos, já me avisa, por favor. Veja, a noção de guerra híbrida como usada para cumprir de junho parte do pressuposto que a junho de 2013 foi uma manipulação do imperialismo. Veja, gente. Falar que o imperialismo atua no Brasil, falar que o governo dos Estados Unidos atua no Brasil, é como falar que a água é molhada, é como falar que a terra é redonda, é como falar, sei lá, que o esporte é o maior do Nordeste. São verdades óbvias. Percebe? Não, então, sem polêmica, futebolística. São verdades óbvias. Tipo, é isso. Tem um trecho famoso do Brizola, lá no Roda Viva, que o Brizola tem uma onda com os apresentadores e pergunta onde é que está a CIA no Brasil. Antes do golpe, você se tem quanto a gente sabia onde é que estava a CIA no Brasil. Estava no IPES, estava no IBADE, estava junto com o Carlos Lacerda. Onde é que está a CIA no Brasil hoje? Uma ironia do Brizola para dizer assim, veja, gente, o pressuposto de um país de capitalismo dependente, como é o Brasil, cheio de empresas multinacionais, como é o Brasil, cheio de investimento em capital estrangeiro, se apropriando das nossas riquezas, dos postos do pré-sal, da Eletrobras, das refinarias e por aí vai. É uma ação permanente dos aparelhos de inteligência, vigilância, espionagem e por aí vai. O imperialismo. Então, falar que o imperialismo atua no Brasil, pega até uma carona numa fala do Safatle, ele não entrevista para o Breno Altman, o Safatle tirou até uma gracinha, falou assim, eu fico assustado se alguém está surpreso com isso. Então, assim, fala que o imperialismo... O imperialismo atuou para... E aí, eu abro até um parênteses, saiu uma notícia que o governo Biden, o Biden está muito carente, ele estava reclamando que o governo brasileiro não deu os devidos créditos à atenção pela atuação do governo estadunidense para evitar o golpe de Estado no Brasil. Assim, é isso, eles atuam. Sabe? Eles pensam... Sei lá, a gente não tem informação do que eles estão pensando, mas é óbvio que o embaixador, por exemplo, dos Estados Unidos, que está aqui, radicado em Recife, está reportando para o Departamento de Estado como é que está o cenário eleitoral e político para eleição do ano que vem. É óbvio que o sistema de inteligência dos Estados Unidos sabe quem é o João Campos. Do lado da ficha, o João Campos deve estar colocado ali, amigo nosso, parceiro e tal. É óbvio que eles sabem quem é a oposição, é óbvio que eles acompanham a vida política, é óbvio que eles sabem quem são as principais lideranças, de movimentos sociais, de sindicatos. É óbvio que tudo isso é sendo monitorado. Dizer isso não é dizer porque a gente perdeu. E aqui eu até estou numa situação até mais confortável para fazer esse debate porque a presidenta Dilma Rousseff, que é parte do livro, escreve o prólogo, de uma fala que Júnior começou progressista e foi perdido. Então a gente ficou até numa situação mais confortável que tem aquela expressão que algumas pessoas são mais católicas que o Papa e aí quem quiser discordar agora vai ter que dizer que Júnior começou a reacionar e tal. A Dilma, que era presidenta, está dizendo que não. Inclusive, há um elemento que Dilma, na condição de presidenta, ela teve acesso a informações de inteligência que nós, meros mortais, não temos. Então dá para se pressupor inclusive que ela tem uma compreensão mais ampla de alguns fatores que a gente nunca vai ter. Ou, sei lá, vamos dizer, se a Dilma Rousseff for presidente, ele vai ter acesso a essas informações. Então acho que esse é o primeiro ponto. Eu acho que a gente tem que descartar esse paradigma de guerra híbrida para pensar os dias de 2013 porque ele leva ao conspiracionismo e ele leva a negar a dimensão de disputa nas ruas e aí quando você nega a dimensão de disputa você não tem que explicar porque você perdeu. é muito cômodo. Porque se a gente fala em disputa e a gente perdeu, isso é óbvio, todo respeito é o palavrão e a gente se fudeu e aí a gente tem que explicar de por que a gente perdeu. Mas se não tem disputa, se foi tudo uma manipulação do imperialismo, não tem que explicar nada. Esse é o primeiro ponto. Aí aqui vem para uma segunda hipótese e eu estou falando até um pouco mais rápido para tentar abarcar tudo que eu quero e se eu estiver falando muito rápido, vocês, por favor, peçam para dar uma reduzida no vídeo. Aí vem a segunda hipótese. A gente perde junho de 2013, mas foi uma derrota tática. Veja, é falso que a partir de junho a direita tomou as ruas com tudo. Isso é falso. Porque no pós-junho até 2015 a direita não conseguia chamados de rua de maneira regular colocando, por exemplo, 50 mil pessoas na Avenida Paulista. colocando, por exemplo, 10 mil pessoas na conta da Boa Vista. Isso é falso. Tanto é assim que, veja, Dilma ganhou a eleição em 2014, viu? Dilma não caiu em junho de 2013. Dilma ganhou a eleição em 2014 e aí ontem eu estava conversando com o Alibaldo puxei pela memória, gente. A campanha de 2014 os marqueteiros do PT eram o João Santana, o marqueteiro da campanha teve a ideia de pegar a foto de Dilma guerrilheira, de Dilma jovem guerrilheira, coração valente o eslogan muda mais e aí como é que a gente vivia já uma onda conservadora, uma ascensão da direita e se escolhe como elemento de marketing eleitoral destacar o passado guerrilheiro da presidenta. Para pra pensar nisso porque faço um exercício, eu fiz isso nesse mês passado escrevendo, estudando porque eu estou participando dois livros sobre junho de 2013, esse e o do Lávra a Palavra é um enigma das ruas. Eu fiz o exercício de estudar a campanha de Dilma em 2010 e 2014. É muito instrutivo. Em 2010 o passado guerrilheira de Dilma foi meio que secundarizado, era tipo um traço rápido. Ah, jovem, idealista, lutou contra a ditadura. Aí vem Dilma, gestora, Dilma gerente, Dilma ministra de Minas e Energia, Dilma que impulsa Petrobras, Dilma mãe do PAC, gestora, 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 gestora. O discurso de campanha de 2010 foi Dilma é uma gestora. É a mais eficiente das gestoras, é a pessoa que fez o governo no landar do ponto de vista administrativo. Já em 2014 o discurso vira e Dilma vira guerrilheira. Na história da América Latina, pega em quantas campanhas presidenciais se tratou como ativo estratégico o passado guerrilheiro de uma candidata que ganhou. Desafio aqui. Vamos pensar assim. Quantas vezes na história da América Latina se pegou um ex-guerrilheiro ou ex-guerrilheira que foi candidato a presidente e o seu passado enquanto guerrilheiro foi mostrado como ativo estratégico da campanha central do discurso. Isso aconteceu em 2014. O Brasil é um país conservador. depende porque na campanha de 2014 foi a campanha mais à esquerda do PT desde o ponto de vista discursivo desde a campanha de 2002 que Dilma prometeu regulação econômica da mídia que Dilma prometeu criminalizar homofobia que Dilma estava falando em nova constituinte que Dilma estava falando em avançar em 100% dos royalties do pré-sal para a saúde para a educação que Dilma estava falando em construir mais 4 milhões para Minha Casa Minha Vida tudo isso com a foto de Dilma guerrilheira não muda mais coração valente ganhou a eleição e aí não só ganhou a eleição quando depois do segundo turno a popularidade de Dilma estava crescendo ao ponto de não acreditem em mim podem conferir na internet quando chegar em casa em dezembro de 2014 a popularidade de Dilma a aprovação dela era praticamente a mesma da de Lula hoje na pesquisa mais recente da Quest a de Lula subiu 6 pontos aí Lula está um pouco à frente 4, 5 pontos mas até a pesquisa passada da Quest a popularidade de Dilma em dezembro de 2014 era a mesma de Lula hoje quando foi que a popularidade de Dilma foi destroçada? quando foi que a direita tomou as ruas e começou a fazer atos e atos e atos e colocar muita gente nas ruas foi em 2015 o que aconteceu em 2015? o ajuste fiscal de uma ganha eleição prometendo que não ia retirar direitos nem que a vaca tuça fazendo a campanha mais à esquerda do PT desde 2002 assim que ela monta o ministério ela bota Joaquim Levi banqueiro do Bradesco que tinha quebrado o Rio de Janeiro para ser ministro da fazenda começa um dos ajustes fiscais mais violentos da história da nova república brasileira e dobra a taxa de desemprego em 11 meses combinado com os efeitos da Lava Jato só para vocês terem uma ideia quando começou o ajuste fiscal 46% das famílias brasileiras estavam endividados só que como o nível de emprego estava bom e a renda das famílias trabalhadoras não estava decrescendo isso não era necessariamente um problema porque é um nível de endividamento alto mas a partir do momento que as pessoas estão empregadas a perspectiva de longo prazo é quitar essas dívidas inclusive muitas dessas dívidas relacionadas a prestação de longo prazo de financiamento imobiliário por exemplo só que aí quando você dobra a taxa de desemprego e mais 10 milhões de pessoas ficam desempregadas você tem milhões de trabalhadores e trabalhadoras que estão no lugar dos mundos endividados e agora desempregados foi ali que a direita conseguiu para as ruas foi ali que a popularidade da presidenta Dilma caiu foi ali que o governo foi destroçado e foi ali que teve a virada reacionária de milhões de brasileiros que tinham votado em Marina em 2010 que tinham votado em Marina em 2014 e aqui veja não tenho nenhum grado de simpatia pela figura de Marina mas inegavelmente a campanha de Marina em 2010 em 2014 não foi uma campanha reacionária a repórter debatê no segundo turno da eleição em 2014 porque ela apoiou a S mas a campanha de Marina no primeiro e segundo turno não foi reacionária esses 20 e tantos milhões de brasileiros que votaram em Marina em 2010 e 2014 em 2018 votaram em Bolsonaro a parte substancial deles que é justamente a classe média alta gente com curso superior gente com melhor nível de escolaridade com uma faixa de renda acima de 5 salários mínimos votaram majoritariamente em Marina aí depois você pega os dados essa mesma faixa de renda essa mesma faixa de escolaridade votou majoritariamente em Bolsonaro em 2018 em 2022 o que foi que aconteceu? o que aconteceu foi o ajuste fiscal então essa é a segunda premissa aqui pra gente entender junho de 2013 a gente perde 20 minutos já a gente perde junho de 2013 mas é uma derrota tática em que inclusive Dilma consegue ser eleita e as ruas são perdidas em 2015 e aí veja gente quem diz isso não sou eu viu quando vocês saírem daqui depois podem anotar resolução nacional de conjuntura diretório nacional do partido dos trabalhadores 16 de maio de 2016 a direção nacional do PT reunida naquele 2016 faz uma análise de conjuntura do golpe em tudo que está passando no Brasil a análise do PT de 2016 fala de junho de 2013 de maneira bem rápida fala foi um problema a população caiu o tal o BO não sei o que mas não é central o que é central? o ajuste fiscal a análise constitucional do PT diz abertamente que tem um esgotamento político e econômico da nova república e que frente a esse esgotamento se abrir duas alternativas ou avançar numa agenda de direitos a partir de uma perspectiva reformista e anti-não liberal de enfrentamento a vários privilégios da classe dominante ou aplicar a agenda do grande capital promovendo privatizações e concessões e o próprio PT diz que o PT escolheu a agenda do grande capital e destroçou a base social do partido e do governo é porque ninguém mais lembra mas está lá não é a área do PCB do PSOL do PCR da UP a análise do PT de 2016 perfeito então acho que esse é o segundo ponto central obrigado pra gente pensar junho de 2013 foi uma derrota tática a derrota estratégica e aí esse elemento de que por a gente não conseguiu capturar o sentimento de Júnior esse sentimento antissistêmico que ainda está aí é apresentado em uma certa muito quando ela fala que está aí esse sentimento antissistêmico a gente perde isso em 2015 então o nome central pra gente fazer um balanço aqui da conjuntura recente ele foi quase que esquecido que foi o Joaquim Levi que foi ministro do Bolsonaro você lembrou disso o ministro do governo petista que comandou a economia foi ministro Bolsonaro que estava no governo Temer se não me engano também acho que não tem estava no governo Lula depois foi ministro governo Dima estava no governo Temer e estava no governo Bolsonaro é um cara que tem um network incrível ele está sempre empregado ele nunca fica desempregado e aí veja aqui o caminho para o terceiro elemento eu vim de uma família que não tem tradição nenhuma de esquerda sou o primeiro da minha família a ser militante ser de esquerda comunista e tal enfim o período do ciclo do PT e eu procuro refletir isso de maneira rápida nesse texto mas também no outro texto do Enigma das Ruas o ciclo do PT tem uma coisa muito curiosa que é assim durante o período petista você teve milhares de novos estudantes universitários mas o movimento estudantil não ficou mais forte pelo contrário a UNI com todo respeito a gente está em um momento que a UNI disputa mas a UNI hoje é um cadáver insepulto e mal cheiroso do que foi a UNI nos anos 50 e 60 em termos de capacidade de mobilização assim é isso se criou mais de 15 milhões de empregos formais mas isso não fortaleceu o movimento sindical você teve políticas de cultura robustas importantes especialmente comparando com o período do FHC mas isso não fez com que os movimentos de cultura tivessem mais enraizamento popular ou que as associações de moradores ou que os grupos de periferia tivessem um crescimento ou seja você teve no período petista um crescimento potencial das bases mas não um crescimento das organizações que teoricamente deveriam organizar essas bases e aí bicho o Lula antes de ser preso em 2018 o Lula deu uma entrevista para a Folha de São Paulo em que o Lula se orgulhava de no governo dele ter embaixado o número de greves ocupações urbanas e rurais e passeatas o Lula dizia assim meu governo foi um governo de paz social o rico ganhou muito o trabalhador ganhou um pouquinho e eu sabia entender a sociedade brasileira tanto que no meu governo baixou o número de greves que é uma coisa muito doida você comemorar que no seu governo baixou o número de greves se você é de esquerda mas é o Lula e o Lula pode fazer tudo que ninguém cobra nada porque enfim é o Lula e aí essa contradição de olha temos um governo aqui de esquerda centro-esquerda um governo progressista em disputa enfim como se vocês quiserem chamar mas assim então o governo não é fato nenhum de politização como o próprio Lula deixa claro se orgulhando porque no meu governo baixou o número de greves baixou o número de passeatas gente o João Pedro Stedley deu uma entrevista pro Flow o período que mais teve terra desapropriada pra reforma agrária foi no governo de Sarney com luta do movimento sem terra particularmente do MST mas por exemplo o período Dilma teve menos terra desapropriada e menos família assentada do que o período do FHC sabe então assim se orgulha de baixar o número de greve passeata não sei o que necessariamente se as condições de luta estão melhores porque veja quanto melhor é o nível de emprego melhor são as condições de luta do sindicalismo então assim as condições de luta estão melhores mas a luta não cresceu então já tem uma chave aqui pra entender a coisa aliás é isso não só baixou dados da luta social como teve consequências também então por exemplo quem aqui acompanhou o debate da lei de responsabilidade fiscal do governo do FHC levanta a mão por favor pronto algumas poucas pessoas acompanham esse debate pra quem era de esquerda no final dos anos 90 isso foi uma guerra é FHC vai acabar com os serviços públicos isso é uma imposição do FMI tudo isso era verdade que o FMI obrigou a gente a amarrar uma lei de responsabilidade fiscal que garroteava o funcionarismo público perfeito toda a esquerda era contra todo mundo todo mundo todo mundo que tinha cheiro de esquerda era contra de repente quando o PT vira governo todo mundo vira a favor todo mundo PT PCdoB PSB ninguém ninguém pensou em mexer na lei de responsabilidade fiscal pelo contrário sob vários aspectos ela foi apertada e piorada isso tem consequência tanto é que hoje você pega a nova geração do funcionalismo público na faixa de 20 ou 30 anos é muito difícil você pegar um jovem desse que sabe o que é a lei de responsabilidade fiscal ou que tem uma proposta de a gente precisa derrubar isso aqui na prática inclusive foi até derrubada agora com um novo teto de gastos mas que incorpora até mecanismos piores que a lei de responsabilidade fiscal do governo FHC então veja várias temáticas históricas várias pautas estratégicas que eram tocadas inclusive por esse bloco político que subiu ao governo deixaram de ser tocadas na base eu comecei minha militância num tempo que a gente odiava a Rede Globo agora parece que a gente gosta às vezes eu fico meio chocado assim eu sou do tempo que a gente ia pra rua e gritava a verdade é dura a Rede Globo apoia a ditadura e ainda apoia o pessoal do Levanto pra pular vinha com tambor e a gente gritava mais e gostava desse grito e tal a verdade é dura a Rede Globo isso acabou tirando a galera da militância da comunicação quase ninguém fala mais por democratização da mídia ninguém odeia mais a Rede Globo às vezes eu fico vendo um vídeo do Brizola dizendo que ia fechar a Rede Globo hoje em dia se um candidato de esquerda fala que se ganhar vai fechar a Rede Globo vão chamar ele de bolsonarista é ou não é? vamos dizer que ele é autoritário mas é que não não vai e várias outras pautas tal sorte que se produz uma despolitização no Brasil enquanto não tem uma explosão de massas essa despolitização ela caminha meio que silenciosa porque está todo mundo vivendo sua vida indo para o trabalho indo para a faculdade para a escola cuidando dessas coisas vendo as meninas não sei o que tentando passar no concurso mas a despolitização está sendo processada mas está silenciosa quando acontece um fenômeno como junho de 2013 ou até uma eleição nacional é que a gente percebe o grau de politização que está correndo na sociedade então junho de 2013 foi sim capturado pela direita e a terceira tese teórica aqui para a gente debater é que essa captura foi facilitada por um processo de despolitização e não acreditem em mim acreditem no presidente Lula o presidente Lula em 2021 eu cito isso até em um texto meu sobre junho ele foi para o podcast do Mano Brown ele falou que Bolsonaro é fruto de 20 anos de despolitização da sociedade brasileira eu falei assim porra concordo com Lula Bolsonaro é fruto de 20 anos de despolitização da sociedade brasileira a entrevista foi dada em 2021 portanto o arco histórico de 20 anos é de 2002 aliás 2001 até 2021 esse arco histórico é o arco a maioria dele do PT na presidência e que por qualquer critério as forças políticas que estiveram no governo são hegemônicas na esquerda brasileira que tem responsabilidade na despolitização é claro que o Lula não chegou nessa parte e o Mano Brown não apertou que aí é um vacilo do Mano Brown mas veja toda despolitização ela pode estar silenciosa mas em momentos chaves em momentos centrais de enfrentamento político ela cobra o preço e aqui vou terminar dizendo uma coisa para vocês para a gente pensar essa tese veja a gente passou a campanha inteira especialmente segundo tudo dizendo que não tinha que ter teto de gastos acabaram de aprovar um novo teto de gastos ah, mas é melhor que o teto de gastos tu tem veja, qualquer porcaria é melhor que o teto de gastos tu tem não é uma coisa que dizer vou dar uma facada no bucho de Alibaldo aí Alibaldo vai reclamar e eu falo Alibaldo é melhor que um tiro na testa de fato uma facada no bucho é melhor que um tiro na testa mas não deixa de ser bom porque é melhor que outra coisa pior esse novo teto de gastos foi aprovado dentro da premissa despolitizante de que existe um problema de responsabilidade fiscal do Brasil que é o responsável pelos juros altos e por aí vai isso é mentira tudo isso é mentira inclusive quem quiser perguntar sobre isso vai ser um prazer dar uma palavrinha o mundo está extremamente confucionado tem guerra da Ucrânia tem confusão dos Estados Unidos querem agora montar uma guerra contra a China e Taiwan e confusão e a briga se amanhã por causa de uma guerra ou qualquer evento desse explode uma crise capitalista a mídia burguesa vai dizer que tem um problema nas contas públicas e que é preciso um violento ajuste fiscal porque tem uma crise capitalista a maioria das pessoas vai aceitar essa premissa sabe por quê? porque agora a gente está dizendo para as pessoas que existe um problema fiscal no Brasil que é mentira e que a gente precisa de um novo teto de gastos então veja a gente está plantando uma despolitização agora concluindo que numa crise futura num momento de emergência pode comprar o preço que foi o que aconteceu em junho de 2013 e a gente pode pensar em vários exemplos disso então quero apresentar essas três teses iniciais para a gente conversar passar a palavra para a Ibaldo agradecer mais uma vez a presença de todo mundo que está aqui e é isso obrigado aplausos 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 aplausos